e vocês espero que esteja tudo bem que eu estou bem graças a deus não esqueça de se lá inscreva no canal compartilhe comente você que está sempre comigo é muito obrigado que deus abençoe você e toda sua família gratidão mesmo é isso aí gente deixa aquele like para fortalecer é isso aí gente eu tô aqui ó deixe enrolação e vamos para o vídeo E aí fiz aqui esses dois canteiros né para tirar o verde espero que preste e aqui no meio da bananeira mas não ficou muito aberto né quando tem bananeira espero que preste espero que vocês gostam que até o final do vídeo vou plantar aí algumas muda que eu arranquei eu arrumei o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Esse é pra vocês aqui, galera. Também tem... Pelo de abacate ali, olha. Consegue ver ali. Pelo de abacate. Ela tá bem grandinha já. Tá bonitinho, né? Aqui tem esse pé de graviola, mas... Praticamente secou, né? Ele aí, ó. Vocês conseguem ver. É isso aí. Mostrar aqui o espaço aqui, ó. Onde eu plantei os canteiros. Ele tá bananeira, mas... Uma bananeira não... Tá muito boa. Aí fiz aí esses dois canteiros, né? Pra plantar um cheirinho verde, né? A gente precisa... Direto, né? Então aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Pequeno vídeo só pra mostrar aí mesmo pra vocês. Espero que vocês gostem. Você que chegou até aqui, muito obrigado. Gratidão. Que Deus abençoe. Vocês novos inscritos que estão chegando também. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.